Escuta o meu papo, pode que mexa atenção Eu tô falando sério, pode gringar com meu irmão Eu tô falando é na moral, parceiro é o Fael Eu falo arreal, parceiro vem bonde do crel Então escuta o meu papo, parceiro na Briella Escuta o meu papo e cadê a Rafaela? Aí já foi pro Iguatemi, escuta aqui então Escuta o meu papo, eu vou enviar o meu irmão E o Fael é um cara casado, escuta o meu papo Eu tô de bobeira e na real não esculacho Eu vou mandar na minha rima, o Arthur é meu fiel Pode crer, eu sou o Fael, pode crer os manos do crel Se liga nessa parada aqui, eu vou é te dizer Eu sou um cara casado, mas venho aqui pra exigiar vocês Então se liga no meu som, mano, pode crer de mansinho É o bonde do Fael, é o bonde dos meus amiguinhos Então se liga nesse papo que eu vou dizer qual é Domingão com meus amigos, pode crer, é nós que é Então... Vem, vento, vento, vento Ficou brava, parceiro, preste atenção O bagulho é doido, via mão não chegou não Eu tô falando sério, preste atenção, é real Eu tô falando sério, o Fael e Tomocral E cadê o Fafá, parceiro, escuta só É, eu não ouvi os piores, então escuta o meu papo, parceiro, é interessante Acabou o baile Acabou o baile Então se liga aí, mano, Arthur, no papo que eu vou te dar Tá eu, tu e a Denise e o baile acabou de acabar Então se liga no meu som, que é bem de mansinho Tu tá tomando a cachaça no copo do condomínio Se liga aí, Arthur, esse copo não tá pra quebrar Se não, a negra adora ela, vai ter que pagar E pagar não tá com nada, mano, eu vou te dizer Nós compramos várias cachaça ali, no Zafari Pra te dizer Eu vou te dizer, então, esse papo, Arthur, fica esperto Não vai lá pra Pilota, porque isso lá só tem traveco Mano, eu vou te dando papo, eu vou dizer, é pra tu Pega as minhas tudo na faculdade E tomar com Red Bull É